Olá pessoal, sou Nathalie Marinho, diretora da Unipet Matriz e coordenadora da rede Unipet. Quero apresentar para vocês um novo projeto da escola, o UBS Brasil 2016, Unipet Best in Show. Faremos uma competição em cada unidade com duas categorias. A categoria principal é a categoria comercial, onde o aluno pode levar raças como cópias, schnauzer, espíritos alemão, pode fazer tosa na tesoura, tosa asiática, tosa bebê, tosa padrão, a técnica que o aluno se sentir mais seguro. E a segunda categoria é a categoria penteadas, onde o aluno pode mostrar a sua criatividade e usar adereços em canhas de pelagem lisa. Serão premiados os três melhores trabalhos. E o campeão da categoria comercial ganhará a viagem e hospedagem para a grande final na Nacional em São Paulo, realizada no dia 27 de novembro. Essa é a oportunidade que você tem de mostrar o seu talento e divulgar o seu trabalho. Estamos contando com o apoio de patrocinadores e da revista Negócios Pet. Aí você se pergunta, será que tem um potencial para participar? Claro que tem! Você pode pegar o cachorro que você acha que fica mais bonito e apresentar para juízes que vão te dar dicas para melhorar cada dia mais. O que você tem a perder? Nada! Mesmo que você não esteja entre os três melhores, você vai ganhar experiência profissional e vai adquirir bagagem para participar das próximas edições e de outras competições de grôming. Então, alunos, não percam tempo. Procurem a unidade mais próxima e façam já a sua inscrição. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Assim como eu e minha equipe, nunca nos arrependemos de participar, mesmo não se classificando. Acesse agora www.ubs2016.com.br e veja mais informações, as datas de cada unidade e o regulamento das categorias. Conto com a presença de todos. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri